Olá, hoje vamos conversar sobre as estrelas do mar. Esse animal que além de parecer uma estrela e tem seu nome popular, estrela, vamos dizer assim, tem todo o seu sobrenome também estrela, porque ele vem da classe asteroide e do subfilo asterozoa. E aster, em grego, é estrela. Então, sim, nós humanos não conseguimos olhar para esse animal e não pensarmos nas estrelas do céu, apesar dele ser um animal marítimo. Aliás, ele é um animal que habita somente as águas do mar, não habita águas doces. Ainda assim, ele pode ser encontrado em todos os oceanos, desde áreas polares, muito gélidas, até as áreas tropicais, também em diferentes profundidades, estrelas do mar são vistas em zonas abissais, por exemplo, em até 6 mil metros de profundidade, e nas zonas entre marés, que são as zonas que ficam expostas na maré baixa. E também nas poças de marés, que são aquelas águas que ficam justamente empoçadas, formam uma piscininha, por exemplo, entre as rochas, em uma praia, vocês já devem ter observado isso. Então, quando a maré enche, ela enche aquelas piscininhas, e quando a maré baixa, aquela piscininha não esvazia, ela fica cheia. E essas poças, elas são utilizadas, por exemplo, por pescadores, porque fica muito fácil pegar ali peixes, moluscos, etc. Então, esse primeiro aspecto da estrela do mar, ele já nos permite construir algumas metáforas aqui, sobre seu significado arquetípico. Nós sabemos, segundo Jung, que o mar, as águas do mar, elas representam o nosso inconsciente. Então, o nosso inconsciente, onde estão guardados nossos traumas, nossos instintos, pensamentos e memórias que não temos mais consciência, mas que fazem parte de nós, nossas sombras, e tudo que, apesar de ser muito difícil, pode ser transformado em ouro. Jung sempre diz que o que está no nosso inconsciente é ouro, é matéria escura que a gente vai transformar em ouro assim que a gente trabalhar essa matéria. Então, como a estrela do mar, ela é encontrada em zonas abissais, o nome já diz, é como se a gente estivesse investigando, nesse arquetipo, o abismo do nosso inconsciente. Então, ela vai trazer, assim, questões muito profundas, questões que a gente não faz ideia, que estão dentro de nós, que fazem parte do nosso comportamento, para que a gente possa transformar isso em luz, possa transformar isso em ouro. Por quê? Porque ela também é um animal que está na zona entre marés. Ou seja, ela está lá nas águas do inconsciente, nas águas das emoções, nas águas instintivas, mais essa água baixa. E quando essa água baixa, a estrela do mar fica exposta ao sol, exposta à luz. Ou seja, isso a gente pode traduzir como uma metáfora da gente, trazendo essas sombras para a nossa luz. Essa questão também da estrela do mar, ser um animal que vive nessa zona entre marés, ela se assemelha também à questão simbólica do caranguejo, que já tem um vídeo aqui sobre o caranguejo, que é aquele animal que vive entre mundos, entre o mundo da luz e o mundo das águas, o mundo da terra e o mundo das águas. A estrela do mar também vai ter essa característica. Ela também vai estar exposta ao sol, à secura do sol, ao fogo do sol, ao elemento, fogo, e ao mesmo tempo, à água. Então, ela vai participar dessa transição, dessa metáfora de transição, que é justamente essa transição do que está no nosso inconsciente e que a gente vai trazer à luz. As estrelas do mar têm tamanho bastante variável. A maioria delas tem cerca de 14 a 24 centímetros, mas algumas delas podem chegar até a 1 metro, como a estrela do mar de girassol, por exemplo. Quanto ao número de braços, a maioria delas realmente tem 5 braços, mas algumas espécies, como membros da solasteride, por exemplo, podem chegar a ter de 15 ou mais braços, e uma espécie de estrela que é encontrada na Antártida pode ter até 50 braços. Então, é bastante variável. É bastante variável também o formato dos seus braços e do centro, elas podem ser bem fininhas, como essa aqui que eu estou segurando, como elas podem ser mais gordinhas, elas podem ter um formato mais almofadado. Então, a gente encontra uma grande abundância, tanto de formas, quanto de cores. Elas são muito bonitas. Cores vermelhas, cores alaranjadas, marrom, cinza, azul, turquesa, roxo. Então, realmente elas são muito lindas, e ela também vai trazer, dentro da sua simbologia, essa questão da riqueza, da abundância. Porque elas são encontradas em todo lugar, elas aguentam todo tipo de temperatura, pressão, elas apresentam todas as cores. Não todas, mas assim, é como se fosse no nosso imaginário. Porque ela está presente em todo lugar, ela tem muitos formatos. Então, dentro do seu arquétipo, a gente também vai encontrar essa questão da prosperidade, da abundância. E também, a gente tem, nas estrelas, um endoesqueleto, mas que ela tem alguns espinhos também calcários, algumas espécies que podem ficar para fora, ou ela pode ter uma superfície mais emborrachada, aí dependendo de cada espécie, né? E uma coisa muito interessante, é que ela tem umas manchas pigmentadas, na pontinha de cada um dos seus braços, que funciona como olhos. Ou seja, uma estrela de cinco braços vai ter cinco olhos. De quarenta braços vai ter quarenta olhos. Esses olhos não são como os nossos, mas eles ajudam, sim, a distinguir claro, escuro, e formas mais básicas. E ajudam ela a ter uma visão bastante diferente do que a gente tem do ambiente, né? Imagina você ter essa visão que ela tem. É muito interessante isso, né? Então, ela tem uma relação com o ambiente que é muito ampla. E ela vai ficar até mais ampla. A gente vai ampliar essa amplitude da estrela quando a gente falar do sistema ambulacrário. O sistema ambulacrário, ele é responsável, entre outras coisas, pela locomoção da estrela do mar. Então, a água do mar, ela vai penetrar pela camada porosa de matriporite que ela tem. Essa água vai entrar dentro dela. E o sistema de pés, que ela tem milhares de pés aqui embaixo, geralmente com ventosas, ele vai funcionar da seguinte forma. Ele vai absorver a água e soltar a água. Absorver a água e soltar a água. Então, em um sistema hidráulico, ela vai se locomover. O sistema circulatório da estrela do mar está exposto radialmente e, em geral, corre em paralelo com esse sistema aquífero. As estrelas do mar não têm sangue, elas têm hemolinfa. E nesse sistema aquífero, ou seja, no sistema ambulacrário, tem água do mar. E também outros componentes, como, por exemplo, proteínas, etc., que o animal adiciona. Mas, basicamente, é a água do mar que corre dentro da estrela do mar. E isso é muito interessante, porque, como eu disse para vocês, ela já tem uma visão do ambiente completamente diferente da nossa. Enquanto nós estamos vendo isso aqui, ela está vendo isso aqui. E ela também tem no que a compõe o próprio ambiente. É como se nós, ao invés de termos sangue correndo nas nossas veias, tivéssemos ar. É como se esse ar entrasse pelos nossos poros todos, não só pelo nariz, e como se o ar que circulasse aqui dentro, tudo que a gente precisa. Então, ela é um animal que ela é símbolo do uno, do múltiplo e do todo. Que é uma filosofia que nós vemos muito nas populações ameríndias, mas que, de modo geral, ela acaba aparecendo em outras culturas e sociedades também, como, por exemplo, nas sociedades hindus. Então, existe uma crença, geralmente, de que o princípio criador é uno. Deste princípio, ele se torna dois. Esse dois torna-se três, torna-se quatro, as quatro direções e o centro. E, geralmente, quando há cinco nas representações ameríndias, é como se este cinco fosse um eixo que representasse o espaço temporal. Pode ser cinco, como o eixo ou seis, como o eixo de acima e o eixo do abaixo. Mas, de qualquer forma, essa forma de cinco, então, já representaria o todo. É como se ela tivesse, em uma metáfora, nos dizendo que nós todos estamos interligados, estamos interligados com o meio, com a terra, uns com os outros. E nós sentíssemos isso dentro da gente de uma forma muito natural. Então, ela pode ser também uma metáfora para uma qualidade de sentirmos as emoções, os sentimentos das outras pessoas, simplesmente porque estamos prestando atenção no meio e esse meio nos preenche. Então, eu sei como a pessoa do meu lado está me sentindo, eu sei como está nos pés do outro, eu entendo o que esse ambiente está fazendo de bom e de ruim para todo mundo. Isso é uma metáfora muito interessante da estrela do mar. Quanto à alimentação, é também bastante interessante porque elas se colocam também no ambiente de uma forma muito clara. Então, as estrelas do mar, elas comem matéria em decomposição, podem comer plankton, podem ser predadoras e quando elas predam, elas têm braços muito fortes, elas conseguem abrir conchas, por exemplo, elas têm uma musculatura bastante forte e quando elas estão se alimentando, algumas espécies podem colocar para fora o seu estômago inteiro. Então, elas jogam para fora o estômago, o estômago digere parcialmente ali a presa lá fora e depois elas continuam a digestão dentro do corpo. Isso é muito interessante também porque mostra mais uma vez o quanto esse animal é uma metáfora para a compreensão do nosso meio, do meio em que estamos. Ele tem total lucidez do meio em que estamos. Então, ele se alimenta não da maneira que a gente alimenta, pensa no como a gente se alimenta, a gente pega algo e põe para dentro, ele pega o dentro e põe para fora. A estrela do mar, ela se expõe para se alimentar, para trazer. Ela vai mostrar essa questão de expor os sentimentos, de expormos quem somos ao meio para que assim a gente consiga do meio o que é importante para trazer para nós. É ao contrário do que o que a gente faz. É um jeito diferente de fazer. são muitas coisas importantes que a gente pode tirar disso, porque ela é um arquétipo que está ligado a trazer a luz que está na sombra. Então, é como se ela lá nas sombras se colocasse para fora, se colocasse ao dispor dessas sombras e conversasse com essas sombras para poder digeri-las e transformá-las. E a gente faz isso, por exemplo, dentro de um processo analítico. Nós fazemos isso, por exemplo, quando estamos com nossos psicólogos, quando a gente está tendo uma terapia, a gente entra em contato com as nossas sombras e se a gente se expõe para elas, elas se expõem para nós, geralmente. Certo? É uma conversa interna que a Estrela do Mar está ensinando a gente a ter. Além de tudo, essa característica que ela tem de comer matéria em decomposição torna essa metáfora ainda mais forte, porque a gente, então, vai até as nossas sombras, a gente se abre lá dentro para essas sombras, a gente fica vulnerável para lidar com essas sombras e essas sombras, elas geralmente já são matéria morta dentro da gente, ou matéria que a gente tem que matar, transformar, na verdade, não matar. É uma matéria que está podre, está apodrecendo ali, a gente tem que transformar em ouro, num processo alquímico. Então, a gente se mostra para elas e elas se mostram para a gente. e isso é uma questão também de saber quando ser vulnerável, porque imagina o quanto esse animal está vulnerável quando ele se alimenta se ele põe suas vísceras para fora, ele está muito vulnerável, o nosso corpo protege as nossas vísceras, certo? A gente não fica com o estômago para fora, ela fica. Então, ela ensina também essa questão da vulnerabilidade quando deve ser usada e quando não. não tem como a gente tratar das nossas questões mais profundas se a gente não se permitir ser vulnerável, ao menos nesse momento do tratamento, ao menos nesse momento de olhar para dentro de nós mesmos. Esse animal que tem essas características tão especiais não poderia deixar de apresentar características especiais também quando ele se reproduz. Então, ele pode ter reprodução sexuada ou assexuada. Então, quando há espécies que tem machos e fêmeas ocorre a reprodução sexuada que é a fêmea vai, então, depositar os ovos no mar e o macho também vai depositar o esperma no mar. Então, além de tudo, a reprodução também é no meio, não é para dentro, é para fora, tudo da estrela do mar é para fora, põe para fora. Põe para fora as emoções, põe para fora os traumas, põe para fora os sentimentos, ela é expansão. Vamos tirar tudo isso aqui que está aqui, tanto o de ruim quanto o de bom. E se a gente for criar novas coisas, também vamos criar para fora, é para o todo, é para o coletivo, é para o uno, é para o múltiplo, é para a gente saber se relacionar. Então, os bebês as estrelas do mar já vão nascer no meio e, então, quando ocorre a fecundação, ela vai passar por diversas metamorfoses, ele também tem, esse arquétipo também tem essa questão das transformações dentro dele, é um arquétipo muito rico. Então, as estrelas do mar bebezinhos, primeiro elas têm uma simetria bilateral, que é a nossa simetria, nós temos simetria bilateral, dois braços, duas pernas, e aí elas vão viver soltas na água, primeiro, todas ali soltas nas emoções, vamos dizer assim, e aos poucos elas vão se transformando e a cada transformação elas vão aprendendo a aterrar, elas vão aprendendo a se locomover e grudar numa superfície e começar a andar. Então, primeiro, vamos dizer assim, nas nossas metáforas, primeiro ela aprende a lidar com as emoções, a inteligência emocional e depois ela vai aterrar, depois ela vai entender das coisas da terra, das coisas da matéria, das coisas do físico, né? E ela vai passar, ela vai deixar de ter essa simetria bilateral e vai passar a ter uma simetria radial, geralmente, com cinco braços, como eu comentei, né? Então, a estrela, ela não é igual a gente que ela tem só dois lados, ela tem uma simetria radial. O jeito dela estar no mundo é completamente diferente, como eu comentei para vocês. Mas também tem a reprodução sexuada, né? Então, essa reprodução sexuada pode se dar da seguinte maneira, a estrela está aqui, ela resolve perder a metade dela, simplesmente, ela se divide em duas e cada uma é um ser inteiro. Daí, vai regenerar toda essa parte aqui e a outra vai regenerar toda a parte que falta e vai criar dois seres. É muito legal isso, né? Porque isso é como se fosse a expressão total, assim, visível do que é o uno que se divide em dois, que se divide em mais. É como se, realmente, esse animal, ele fosse a explicação dessa cosmovisão ameríndia, dessa cosmovisão hindu, que acredita no uno, que se divide em dois, em três, e assim vai, sendo a criação do universo. Agora, uma outra coisa incrível que ela faz, porque ela é muito incrível, é que ela pode, por exemplo, como as lagartixas, que a gente está acostumado a ver, perder um membro e regenerar outro sem problemas. Então, se ela perder um dos braços, ela regenera. agora o mais louco é que esse braço que ela perdeu, principalmente se ele tiver algumas células aqui do centro, né, ele cresce outra estrela. Ela não só perde um um braço, esse braço começa a andar e esse braço vira outra estrela. É uma loucura, assim, ela é muito, muito próspera, muito abundante, muito cheia de vida, ela se espalha, ela cria vida do nada, ela cria possibilidades absurdas, do nada. Então, ela tem isso, ela é uma pulsão de vida em forma de animal. Ela explode vida por todo lugar. Ela está no meio todo, o meio está dentro dela, ela sai para fora do meio e ela explode vida. Pensa assim, vamos dizer, que se a gente tivesse perdido um braço, se a gente fosse uma estrela, além da gente crescer outro braço, esse braço podia crescer outro eu. outra pessoa inteira. É incrível, é incrível, a capacidade de criação desse bicho aqui é incrível. Sobre os mitos associados à estrela do mar, nós devemos começar por uma investigação lá no Egito. então, a deusa Isis, que é uma deusa muito importante para os egípcios e que se tornou muito popular entre os gregos e romanos, ainda mais popular do que ela era na época pitolomaica, que é a época do Egito romano, do Egito dominado pelos romanos, a deusa Isis no contexto egípcio mesmo, clássico, ela é associada à estrela Sotis ou estrela Sírios, em um contexto astrológico, certo? Um contexto do céu mesmo, um contexto celestial. Porém, os egípcios, eles não eram um povo muito marítimo, eles não eram um povo que era muito dado a ficar navegando pelo mar, eles navegavam muito pelo nino, faziam navegações marítimas, porém, não eram o forte deste povo. Agora, os gregos já eram bastante fortes nessa navegação pelo Mediterrâneo e os romanos também. Então, quando eles começaram a adorar Isis de uma forma assim mais clara, Isis passa nessa época pitolomaica a ser associada a uma divindade que protegia os marinheiros. Então, na cidade de Pompeia, por exemplo, na Itália, eles faziam uma festividade em honra a Isis para proteger os marinheiros, para abrir a época das grandes navegações e Isis era então honrada, havia procissões, havia uma série de rituais, templos em honra a Isis. E alguns historiadores antigos associaram essa questão da Isis marítima à Virgem Maria como Estela Maris. Porém, pode ser sim que essa ideia da Isis tenha passado para essa ideia da Virgem Maria, porque nós sabemos que a Isis tem muito a ver com a Virgem Maria, houve bastante sincretismo, houve bastante elementos que permearam a imagem da Isis e passaram a permear a imagem da Virgem Maria quando o cristianismo se expandiu, as pessoas fizeram muito essa relação entre essas duas divindades, porém, quando há adoração dessa Isis em relação à navegação, ela é muito ligada a elementos do mar, claro, os templos e as oferendas e tudo mais tem muitos elementos marítimos, mas não é uma coisa assim só de estrela do mar, entendeu? Algo que a estrela do mar é associada a Isis, a gente não tem essa certeza, pelo menos eu não encontrei isso nas minhas pesquisas, se algum egiptólogo tem algo a dizer, nós vamos ficar felizes, pode colocar aqui, porém, já a Virgem Maria, ela é associada diretamente à estrela do mar, nós temos indícios de que a Virgem Maria era chamada de Estela Mares ou Estrela do mar, por exemplo, nos escritos de São Jerônimo, datados do ano 400, depois de Cristo, ou em menções do século 9, depois de Cristo, também nós temos algo assim, a Virgem Maria chamada de Estrela do Mar ou de Gota do Mar, e essa crença se deu porque, talvez por causa dessa relação com Isis, como eu expliquei, porque na época romana ela era muito ligada a essa questão náutica, e talvez tenha havido esse sincronismo, mas também porque os navegantes eles à noite se orientavam pelas estrelas e de dia pelo sol, pela posição do sol, e eles na igreja católica e no imaginário cristão de modo geral costuma-se associar a figura de Jesus Cristo ao sol, a uma divindade solar, e a figura de Maria a uma divindade noturna da lua, da noite das estrelas. Então, por eles se guiarem pelas estrelas, eles se apegavam à Virgem Maria, acreditando que ela ia iluminar o céu com aquelas estrelas e os guiarem. Então, portanto, as estrelas que estavam no mar seriam presentes da Virgem para eles, seriam uma confirmação de que a Virgem Maria estava lá os protegendo. Então, essa crença se tornou bastante forte durante as cruzadas com as navegações que eles faziam e também na época das grandes navegações, quando os portugueses chegavam aqui, que eram navegações extremamente difíceis, extremamente perigosas, nunca se sabia se esses navegantes iriam retornar para casa ou não. Nós temos aí o poema de Camões, que tão lindamente expressa isso. Então, eles se apegavam a Virgem Maria. Geralmente, as divindades femininas, elas são mais ligadas a essa questão do inconsciente, daquilo que está na noite, e as divindades masculinas, geralmente, estão ligadas à luz, ao sol. Então, quando os portugueses chegaram aqui, eles trouxeram essa crença em Nossa Senhora dos Navegantes ou a Estrela do Mar, Estela Mares, como ela é chamada. E Nossa Senhora dos Navegantes, então, se tornou aqui muito popular no Brasil, porque nós temos uma costa enorme, muitos pescadores, muitos navegadores, e essas pessoas se apegaram também à ideia, à imagem da Nossa Senhora dos Navegantes, da Nossa Senhora Estrela do Mar, Estela Mares, para que os protegesse. E quando chegou às comunidades africanas aqui no Brasil, forçadamente, infelizmente, de uma maneira muito triste, mas trouxeram a sua cultura riquíssima e houve esse sincronismo da figura de Emanjá com a figura também de Nossa Senhora dos Navegantes. E Emanjá é uma iabá, ou seja, uma divindade ligada às águas. Emanjá mais especificamente aqui no Brasil ligada às águas do mar. E existem muitos cantos, muitos pontos, como se diz na Umbanda e no Candomblé em honra a Emanjá que a chamam de Estrela do Mar também, Emanjá Sereia, Emanjá Nossa Estrela do Mar, Emanjá Rainha do Mar. Então, essas duas divindades, tanto a Virgem Maria quanto a Emanjá, a gente pode dizer que elas são bem mais diretamente ligadas à imagem da Estrela do Mar mesmo. No Japão, nós temos uma lenda sobre a origem das Estrelas do Mar que conta, em Okinawa, conta-se que o deus Estrela Polar e a deusa Cruzeiro do Sul, Estrela do Cruzeiro do Sul, resolveram ter filhos juntos. Então, a deusa Cruzeiro do Sul ficou grávida e perguntou ao deus dos céus onde ela poderia ter seus filhos. E o deus dos céus indicou que ela tivesse seus filhos em uma ilha tropical, bem quentinha, e ela desceu e tinha, assim, umas águas bem quentinhas, e ela deu a luz ali e deixou as suas filhas estrelinhas todas ali naquela água. Então, nós vemos aí já a questão da água ser um útero, né? do útero das emoções, o local inconsciente onde estamos antes de nascer, né? Nessas águas. E ela deixou, então, essas estrelinhas todas ali. Só que o deus dragão dos mares ficou muito bravo porque ninguém pediu permissão a ele para isso e ele enviou uma serpente enorme para engolir essas estrelinhas porque ele ficou com medo de que essas estrelas crescessem ali no mar e tomassem seu lugar. Então, essa serpente enorme e negra engoliu todas essas estrelas, só que essas estrelas elas bateram no estômago delas com as suas pontas e ele jogou elas todas para fora. Então, veja que interessante, uma serpente negra como o que a gente tem no nosso inconsciente, né? Algo escuro que a gente não vê, uma luz apagada que a gente não vê do que está ali, engole as estrelas do céu, né? brilhantes e essas estrelas ficam lá incomodando esse inconsciente e ele põe elas para fora porque as estrelas elas são do ambiente, elas são do todo e elas são, elas trazem a luz do que está dentro, do que está escondido, do que está oculto para fora, como a gente conversou aqui sobre as metáforas que a gente pode fazer sobre o comportamento desse animal, né? e essas estrelinhas então, né? Eu imagino que algumas viveram, senão o mito não faria sentido, mas dos mitos que eu li não tem essa parte, tem só a parte de que elas chegam numa praia e nessa praia tem uma deusa que é a deusa amável e ela vê aquelas estrelinhas mortas e ela pega então essas estrelinhas, leva para o seu altar e espera que as pessoas venham adorá-la, quando as pessoas vêm adorá-la elas acendem incensos, o elemento ar e esse elemento ar, essa fumaça, leva as almas dessas estrelinhas para o céu e elas finalmente vão viver com seus pais, formando as outras estrelas do céu também. Nós também devemos falar sobre essa forma da estrela do mar, né? Essa forma que é o pentagrama, praticamente. E o pentagrama, ele faz parte da geometria sagrada em diversas escolas metafísicas, né? Essa geometria sagrada, ela é muito associada com o que eu já comentei aqui com vocês, com essa visão ameríndia do uno, do duplo, do três, do múltiplo, etc., né? Essa visão da centelha divina que se divide e que cria todo mundo. E ele também na metafísica é muito associado aos quatro elementos, sendo que cada uma das suas pontas representaria o ar, o fogo, a terra e a água. E a outra ponta, A quinta ponta representaria geralmente o éter ou o elemento espiritual. Em outras escolas de magia, por exemplo, o quinto elemento pode ser a sombra. Aquela sombra que está no nosso inconsciente que nós vamos acessar para pegar esse ouro que está aqui dentro, para transmutar. Então, para algumas escolas de magia também representa, o pentagrama representa a vitória do mago contra elementos que o estavam segurando nessas sombras, a vitória do mago atingindo o espiritual, dominando os quatro elementos, dominando a água, o fogo, a terra e o ar e tudo que eles representam alquimicamente, metaforicamente. o símbolo do pentagrama ele também é muito importante para a cabala, autores como Eliphas, Levi e Papos escreveram muito sobre o pentagrama como um símbolo de proteção, um símbolo benéfico. Se diz também que a estrela Vênus ela faz a cada oito anos uma órbita que forma um pentagrama quase que perfeito, então ele estaria associado a deusas que são associadas ao planeta Vênus, como por exemplo Afrodite, Ishtar, deusas do amor. Então a estrela ela sempre vai nos remeter a essa questão do divino, a essa questão da centelha divina e da enorme multiplicidade de coisas que ela cria a partir de um centro, a partir de um centro tudo que ela pode criar. Ele é um animal que perde um braço e esse braço vira outro bicho inteiro. Então ela vem nos dizer muito sobre a nossa capacidade de criação, sobre a divindade que está dentro de nós, sobre a nossa capacidade de transformar o nosso inconsciente em luz. E eu espero que vocês tenham gostado desse arquétipo e estaremos aqui semana que vem com um novo animal. Até mais! Tchau! 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 Tchau!